O Glitter Show do Porto Canal está nomeado para os prémios Fantástico 2021. O programa do Porto Canal concorre na categoria de melhor programa de entretenimento. E por isso é convidada desta manhã informativa a apresentadora do programa, Karina Caldeira, que se junta agora em direto. Desde já, Karina, agradeço a presença na manhã informativa. Agora, começo a te perguntar, como é que foi recebida esta admissão, não só por ti, mas também por toda a equipa que compõe naturalmente este programa? Olá, primeiro bom dia, desculpa, já estava a filmar aqui tudo em direto para as redes, que uma pessoa tem que ser assim, não é? Já estava ao mesmo tempo, antes de ser para lá já estava aqui a pôr também. E então, foi incrível, foi espetacular, é um bocadinho, nós já tivemos o Glitter e todo este conceito de programas há cinco anos, pelo menos o Glitter Show, e é um bocadinho aquela sensação que estamos no bom caminho e que estamos a fazer um trabalho bem feito. Normalmente, estes prémios só acontecem para canais generalistas, não é? Umas chiques, as TVs e tudo mais, e para nós é com muito, muito orgulho que devemos estarmos nomeados. É assim, só nos dá vontade de continuar a trabalhar mais e com mais foco, sem dúvida. Mas, aproveito também para salientar, não sei se me estás a ouvir, estás a ouvir bem? Perfeitamente, perfeitamente. Em televisão, e tu sabes disso melhor que ninguém, ninguém faz nova sozinho e realmente a equipa do Glitter Show faz milagres. Nós somos um canal com poucos meios e nós conseguimos com pouco fazer muito e eu acho que quando pões amor, acima de tudo, no que fazes não é preciso ter grandes produções, nem muito dinheiro, é só entregar-te do coração e a equipa está de parabéns também. Precisamente, Karina, esta nomeação surge ao lado de programas como Big Brother, outros programas também, a Máscara, programas de grandes produções. É também um reconhecimento que, como dizias, não é preciso grandes produções para depois o produto final, ou não é preciso muito dinheiro para que depois o produto final seja reconhecido. Ai, eu estou emocionada à vez desta peça agora. Estou aqui a olhar para isto, pareceu igual, tanta coisa, que uma pessoa faz tanta coisa, depois quando vê isto, até fico quase com as lágrimas nos olhos. Bem, então, sim, é verdade, eu acho que acima de tudo tem que haver amor e muita dedicação e com equipas mais pequenas, tem que haver a triplicar, porque nós realmente temos equipas reduzidas, mas o que acontece, e claro que em comparação com grandes formatos, em que só em produção tens para aí 20 pessoas, e na nossa tens duas ou uma, eu acho que ainda te está melhor, sabe? É mesmo isso, é saber que conseguimos fazer com pouco, e é esse o objetivo do Porto Canal, sem dúvida, é com pouco nós podemos fazer muito, e tenho que agradecer também muito ao Porto Canal e à toda a equipa, que sempre apostaram muito em mim, e deixaram também dar largas à minha imaginação, e me deixaram também criar um bocadinho todo este conceito, e todos juntos eu acho que fazemos mesmo a diferença, e estamos num caminho espetacular. Agora temos que ganhar o prémio e as pessoas em casa têm que cortar. Carina, nós pelas imagens que estamos a ver, sabemos que esse é um programa irreverente, e que é um bocadinho, um bocadinho não, mais do que isso, à tua imagem, sentes que isso também, essa naturalidade, essa espontaneidade com que chegas às pessoas, também é um fator para conquistar o público, aliado, naturalmente, aos nomes que vais tendo e às entrevistas que vais tendo no programa. Eu acho que sim, eu acho que é um bocadinho tudo, acho que a naturalidade, sem dúvida, neste mundo cada vez mais falso, com as redes sociais e com tudo mais, eu acho que cada vez mais o público prefere pessoas reais e sem capas, eu acho que sou assim, na verdade, e depois também, claro, que os convidados são enormes, são convidados de peso, com muita força, que também ajuda que a visibilidade seja maior, acabamos todos por puxar uns pelos outros e também trazer pessoas que não viriam ao Porto Canal, por causa da distância e tudo mais, eu também estando um bocadinho mais em Lisboa, também ajuda a abrir um bocadinho a select. Karina, deixo-te agora, para terminar, um apelo para que se faça essa votação e de que forma é que essa votação pode ser feita. Sim, então, para votar, têm que ir ao Instagram do FanFantastic, e lá têm um swipe up para o site, e voltem a nós, que nós somos um canal pequenino, e é de ser incrível ganharmos esta nomeação. Muito bem, Karina, agradeço-te a presença aqui na Manhã Informativa e também, claro, o desejo para que essa votação aconteça e que o programa seja reconhecido. Pô, vou fazer aqui só um videozinho que tu a descuriste de mim, pode ser? Pode ser, claro. Então vá, obrigado a ele. Também sabemos que as tecnologias foram importantes, especialmente neste ano de pandemia. Verdade. Muito obrigado, Karina, pela tua presença na Manhã Informativa.